Nutrição é sensacional, né? Nutrição tá na base da vida, né, Rejana? Eu falo que quem quer atuar como nutricionista, mas quer fazer um curso pra sua vida, pra sua família, faça nutrição. Porque é o futuro também. É, o Vitiezo vai fazer um high school online agora, vai morar nos Estados Unidos, né? Tá indo morar nos Estados Unidos. Vitiezo, meu filho, de 15 anos. É, tô indo levar ele daqui a duas semanas. Vai morar no Califórnia, é. E aí ele vai fazer um high school. E a gente tava olhando o currículo. São quatro anos, né, o high school nos Estados Unidos e o currículo dessa escola tem nutrição. Olha se não é o sonho, Andréia. Porque isso é o que toda escola precisaria. Toda escola precisa ter. Essa é a minha luta. Inclusive nessas questões sociais, a escola básica deveria ter nutrição. Porque nutrição tá na base da vida, né? Claro. Tá na base da vida. Que incrível, que incrível. A mãe devia, né, quando sabe que tá grávida, a primeira coisa é o curso de nutrição. Exatamente, exatamente. Mas aí tá gente aí pra falar nas redes sociais também, pra colocar isso na cabeça da mãe, pra procurar um profissional de saúde. Eu acho que esse... E aí a gente vai entrar no assunto da live mesmo, assim. Eu acho que esse é a principal questão. Então, eu entrei... Vou começar contando a minha história e daí eu tenho muitas perguntas pra você. Bruno Zilber tá na área. Bruno Zilber vai ser um dos convidados aqui. Preparem-se. Garantam a pipoca, porque vai ser demais essa live também. Eu queria começar falando o seguinte. Eu entrei na coisa de redes sociais. Não foi por um acaso, mas há muitos anos atrás eu tinha o Insta. e eu percebia que as mães chegavam no meu consultório. O meu Insta era Andréa Friques só pra eu postar foto do meu bebê, que era o da vizinho na época. Mas eu percebia que as mães chegavam no consultório. Doutora, meu filho tem isso, não pode comer aquilo, né? E eu falava, dá onde que você tirou essa informação? Do Insta da mãe do menino que tem aquilo. Quando você estiver respondendo aí, eu vou fixar o assunto da live, né? É só escrever aqui nos comentários e fixar na lateral, não é isso? Isso. Depois eu vou fixar. E aí, Rejane, eu comecei a fazer gente, que desinformação. E eu comecei a perceber que as mães tinham muita força nessas redes sociais e que muitas informações ali estavam distorcidas. E eu comecei a fazer pra poder ajudar essas mães. E isso se avolumou de uma forma incrível. Eu tenho a minha opinião sobre isso que eu vou te perguntar agora. Nada foi combinado. Rejane não sabe nada que eu vou perguntar pra ela. Mas eu queria já te fazer uma pergunta bem direta e eu acho que até muito difícil de responder. Você acha que dá pra ter sucesso hoje na área da saúde? Porque a gente tem um público muito do materno e infantil, mas vamos ampliar pra área da saúde. Fora do mundo digital, dá pra ter sucesso na área da saúde hoje sem pular de cabeça, de ponta, no mundo digital? Então, Andréia, olha, eu acho que é bem mais longo o caminho e bem mais difícil, né? Então, assim, não vou dizer que é impossível que a pessoa é extremamente acadêmica, não gosta de rede social, não gosta de canal digital, não vou ter nenhum site, é impossível. Não vou dizer isso. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, que é exatamente o que você falou. Estar nas redes sociais e trocar com a comunidade informações e ofertar aquilo que você sabe é uma grande oportunidade de carreira, uma grande oportunidade de ser visto, de ser escolhido por um paciente que já concorda com o que você é, com o que você pensa, que já busca o seu tratamento. Então, você vai ter facilidade de atrair aquele paciente que se conecta com aquilo que você, com aquela filosofia, né? Que você aderiu dentro da sua profissão. Mas eu acho que hoje, quando você começou, a gente tinha essa oportunidade. Gente, queria dizer para todo profissional da área da saúde que extrapolou a oportunidade de carreira. Isso é uma obrigação. Porque a gente precisa, assim como a Andréa foi chamada, a falar sobre aquilo que ela sabe, porque ela estava vendo conceitos distorcidos, hoje, com tanta informação, tem muita informação mais errada até do que tinha naquele tempo que você começou. Então, hoje, multiplicou a informação certa, mas também errada. Então, o profissional que tem uma boa formação, que tem coerência, que sabe o que está falando, ele tem obrigação de orientar a população, ele tem obrigação de se comunicar com a sua comunidade. porque, afinal, o profissional da área da saúde, antes de qualquer coisa, qualquer profissional da área da saúde, ele deveria ser um educador, deveria ter essa visão lá do banco acadêmico. A saúde, ela está vinculada com a educação e redes sociais. É uma oportunidade de educar, de contribuir para esse mundo, de fazer a diferença nessa geração, não é, Andréa? de devolver um pouco, não é, Regiane? Exatamente. Só que o benefício que a gente tem com isso é enorme. Olha, a pessoa começa a palestrar porque ela começou a falar nos seus vídeos, ela começa a ser convidada para as coisas, ela começa a ter aceitação no círculo. Não, porque ela se dedicou para falar, porque ela mostrou os seus estudos, não basta estudar, a gente tem que mostrar, não basta trabalhar, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. E a rede social é o lugar hoje onde as pessoas estão, onde as pessoas estão se conectando com ideias. E na área da saúde, sobretudo, a conexão funciona através das ideias, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que talvez o profissional da saúde, ele possa ser muito bem sucedido e está, entre aspas, fora, ainda naquele modelo mais de antigamente, de estar ali sendo um excelente, vamos dizer, um excelente médico, um excelente nutricionista e não deixar de ter clientes, porque também a gente tem muito e a gente preza muito por esse cliente que vem indicado pelo outro cliente, esse cliente que amou o seu atendimento e que vai te indicar, sempre vai existir e acho até que isso é um conta muito, o que mais conta em termos da clientela, mas eu entendo que aquele que fica ali, ele não devolve essa questão social, eu encontro mães, Rejana, encontrei uma mãe uma vez em Orlando que me correu atrás de mim num shopping, eu me senti assim, Angelina de Olí com ela correndo atrás de mim naquele shopping, isso antes da pandemia, claro, todo mundo na época trocando celular e a mulher empurrou todo mundo e eu estava ali com um casaco de pele porque estava muito frio de pele fake, óbvio, muito frio e todo mundo parou porque a mulher, ela empurrou todo mundo para me abraçar com duas menininhas, eu tomei um susto, claro, eu estava procurando quem era a atriz que estava ali, exagerando um pouco, mas foi bem isso que aconteceu, meu marido estava morrendo de vergonha já lá na porta e ela me abraçou, Rejane, e chorou, falando assim, você nem me conhece, você não conhece as minhas filhas, mas você me ajudou a criar as minhas filhas e as duas menininhas não estavam sabendo de nada e ela queria pôr as meninas para tirar foto comigo e as menininhas nem estavam querendo tirar foto, não sabendo em que eu era e ela chorou e depois ela foi embora, foi em português, estava todo mundo lá conversando em inglês, todo mundo ficou olhando e eu ainda fiquei de atriz, mas aquilo foi tão bonito, embora eu receba esse tipo de mensagem todos os dias, mas assim, ela chorou porque ela queria dizer assim, olha, eu estou num país que não é o meu, talvez eu não tenha um suporte de saúde, mas você, ela falou assim, os seus posts, os seus vídeos do YouTube, eu te devo muito da saúde dos meus filhos, eu falando, e assim, isso é o que a gente devolve, então eu acho que voltando para essa pergunta, eu acho que você pode ser muito bem sucedido porque sucesso é muito relativo, tem uma pegadinha aí nessa pergunta, sucesso o quê? Você está bem, está bem sucedido, está bem financeiramente no seu consultório, você está realizando. O que é sucesso, né? O que é sucesso, e eu tenho uma palestra sobre isso no YouTube, mas eu acho que se você não for para o marketing digital, para as redes sociais, para o site, para o online, você vai se limitar, e vai chegar o momento que quem não estiver ali vai dificilmente ser encontrado, porque é um desejo das pessoas isso, né? E cada vez vai ser mais, assim o pediatra, ele tem que ser um ótimo pediatra, mas a mãe quer olhar e ver ele ali, quer ver ele se posicionando, quer ver ele numa live, então isso é muito maior. É como hoje já, pelo menos eu, que sou extremamente Instagram na vida, Instagramava e tudo, eu vou num restaurante, eu não escolho mais o menu, eu olho no Insta do restaurante. Mas o médico e o profissional da área da saúde é igual, mesmo que alguém te indique, mesmo que alguém te indique, mesmo que outro profissional te indique a primeira coisa que você vai procurar na internet, nem digo só nas redes sociais, mas você vai procurar, você vai olhar o site da clínica, você vai olhar o site da pessoa, você vai olhar a trajetória da pessoa, para você ter uma referência. Então hoje, o conteúdo digital, a marca digital de um profissional da área da saúde, ela está falando essa trajetória e através dessa trajetória se forma uma referência e através dessa referência as pessoas escolhem. Se você não encontra essa pessoa, talvez você vai repensar a sua escolha, não podia nem indicar, e as pessoas não têm nem tanta consciência de por que elas fazem isso. É natural, é automático. É o mundo de hoje. E eu acho, Regina, que se isso é o mundo de hoje, o de amanhã vai ser muito mais. Porque essa galera mais nova já nasceu nesse contexto. Quer ver outra coisa que acontece muito, é uma outra grande oportunidade, porque a gente, quando pensa em digital, pensa só nas redes sociais, a primeira coisa que vem na mente. Mas, por exemplo, se eu for procurar, eu preciso dar vitamina D para meu filho? Quem que eu vou encontrar? Um post-blog lá do site da Andréa Fritz. Quais os suplementos que eu tenho que dar para meu filho? Quais os suplementos que a gestante precisa? Eu vou encontrar no site da Andréa. E automaticamente... Isso organicamente. 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 E automaticamente, quando a pessoa encontrou aquele artigo e ela leu, ela passou a conhecer a Andréa como uma emissora de uma informação valiosa para a vida dela, como a emissora de um conteúdo que ela estava buscando. Ou seja, não é passivo como as redes sociais, é ativo. Então, isso tem um valor também muito grande, porque naquele momento você se posiciona para essa pessoa como autoridade naquele assunto. Exatamente. E às vezes eu me assusto quando eu vou para o Google procurar uma outra coisa e aparece o meu nome também vinculado àquela outra coisa de um texto que eu já escrevia há anos atrás. Eu penso, meu Deus! Então, eu mesma me assusto em relação a isso. E eu vou te perguntar como iniciar, porque eu acho que essa é uma pergunta muito importante, mas antes eu quero até dar um testemunho em relação a isso. Por exemplo, a pandemia mostrou muito isso para a gente. Eu acho que o que ia acontecer em 10 anos aconteceu em 2020 por conta da pandemia. Não tem mais, assim, não tem volta em relação a muita coisa. Mas eu senti muito isso. Por quê? Meu consultório sempre foi muito bem sucedido em termos de paciente desde muito no início. Eu sempre tive os pacientes que vinham à Vitória, que iam a São Paulo. Quando a gente começou a história das consultas online, porque até então não fazia, porque não era permitido, eu fiz um post. Quando veio a pandemia, eu fiquei sem nada, não pude ir para o consultório. O CRN ainda não tinha liberado as consultas online. Eu fiquei uns 3, 4 dias pensando assim, o que eu ia fazer da minha vida nesses próximos meses, né? Mas aí o CRN liberou e eu fiz um único post e coloquei no feed um único post. Eu tinha uma agenda já, sempre uma agenda boa, mas, Rejane, quando eu me assustei e comecei a atender e nunca mais divulguei, mas eu posto ali nos stories umas mães, umas crianças que gostam, né? É a minoria, mas quem gosta, quem pede, eu posto. Quando eu um dia, a minha secretária falou, olha, eu tenho que falar com você, eu tenho que falar com você. Eu falei, ah, tudo bem. Olha, eu não tenho mais agenda para esse ano. Eu disse não, porque o mundo descobriu que eu atendi online. E aí, as pessoas da rede social que não vinham ao meu consultório, porque moram no Canadá, moram no Japão, moram não sei aonde, todas elas, simultaneamente, marcaram consulta. E a minha secretária também não tinha se dado conta. Quando a gente se deu conta, nós entramos numa situação que a gente não tinha mais como marcar nem os pacientes. A gente precisou achar espaço para os pacientes. Eu atendi todos os dias de 2020, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Quando nós chegamos em dezembro, e é óbvio, Rejane, e nós vamos falar disso também, que não se sustenta só com a rede social, é porque você tem capacitação, você estuda, você faz curso, você faz curso online, você faz uma pós. Eu fiz mestrado e doutorado, mas a rede social foi a porta que mostrou para as pessoas. E eu terminei o ano, Rejane, com mais de 200 pessoas querendo um encaixe para 2020. Eu achava, eu fiquei perplexa, não acho que isso, eu acho que isso é mérito, sim, do meu trabalho de todos esses anos, mas imagina se eu estivesse no consultório sem estar aqui. Entende? A rede social é uma vitrine. E não é porque eu estou aqui fazendo propaganda, porque eu não fico fazendo propaganda do meu consultório. Eu estou aqui entregando um conteúdo para as pessoas e esse conteúdo de valor faz a pessoa querer. Exatamente. É que não é porque é propaganda, né, André? É conteúdo. Na rede social, a gente fala do que a gente sabe. A pessoa, se ela ouvir tu dizendo aquilo que tu sabe e aquilo fizer sentido para ela, é aquilo que ela quer, você não precisa dizer ligue para o meu consultório para marcar uma consulta. Isso é automático a pessoa vai falar que eu quero consultar com essa nutricionista. É ela que eu quero. Então, o mais importante é o conteúdo? É isso? Total, total. O conteúdo é a própria propaganda. Na verdade, olha só, vamos pensar o que é a rede social. São redes de relacionamento. Ninguém está na rede social para comprar, para achar um médico. Ninguém está procurando isso. No Google, sim. No Google, a pessoa pode estar procurando um assunto ou um profissional. Mas na rede social, a pessoa está ali, ela está ali para se relacionar. e aí, você fornece uma informação para ela e ela vai prestar atenção porque aquele é o problema que ela tem. E aí, automaticamente, ela entende que você é capaz de resolver o problema que ela tem porque você falou do problema dela melhor que ela. Você falou coisas que ela não sabe do problema dela. Exatamente. Olha, eu nem sou médica, mas essa semana uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, ah, eu tenho depressão e eu queria virar social media e tal. Aí, me contou umas coisas que ela ficava toda empipocada. Eu falei, faz uma coisa, olha, bem metida, né? Fica um mês sem glúten para ver o que acontece. Porque eu já falei isso para tantas pessoas que curam e xaqueca. Porque não precisa fazer exame, é tão barato, é só não comer, né? E aí, e a pessoa pega aquilo, entendeu? E assim, eu não estava falando da minha área, mas eu estava ajudando uma pessoa com aquilo que eu trabalho aqui dentro. Então, esse tipo de coisa, óbvio, não vou falar na rede social que não tem a ver com o meu... público do meu trabalho. Mas, é uma coisa que você... uma informação que você troca ali com uma pessoa e que se aquilo é uma novidade, a pessoa, nossa, que coisa louca. Imagina um nutricionista dizendo isso, né? Ou imagina uma pessoa que coloca essa informação bem colocada ou alguém que vai buscar no Google. Imagina uma pessoa ouvindo isso de um vídeo que ela topou com esse vídeo no Facebook. que ela não tinha ideia que o que ela come pode afetar o estado emocional dela e causar depressão e influenciar, entendeu? Então, isso é muito, muito importante, André. E agora, eu vou falar uma coisa que você já citou. A gente precisa estudar, não é só estar na rede social. Então, esse é o ponto. As pessoas, às vezes, vêm aqui na Like, profissionais da língua, saíram de dizer assim, como é que eu me torno uma autoridade? Uma referência. Como é que vocês vão me fazer eu me tornar uma autoridade? Aí eu já começo, olha só, a gente não vai te tornar uma autoridade, porque a autoridade você já é. Você já é informado, se informou em não sei aonde, foi para os Estados Unidos, voltou, tipo, tudo que você já sabe, todos os artigos que você já escreveu, o livro, onde você faleceu, tudo isso, todos os pacientes que você já atendeu, já te tornam uma autoridade. O que a gente vai fazer é conferir visibilidade para a tua autoridade. Aí é isso que a rede social ou todos os canais digitais combinados vão fazer. É isso, é isso, é mostrar o seu conteúdo para as pessoas. E acho, e isso é muito gratificante, né, Rejane? Porque quando uma mãe dessa fala, como essa mãe me falou, isso que eu comecei nas redes sociais querendo ajudar as mães e realmente, eu não tinha ideia do retorno que eu ia ter disso, nunca imaginei nada, eu fiz pensando, eu vou começar a dar dica para as suas mães desses bebês alérgicos, porque o que está rolando aí é muito grave. E isso, e a rede social, ela te gratifica, né? Ela te devolve. Lógico que também tem dor de cabeça e tudo, mas ela te devolve porque eu fiz pelo outro. Então, eu acho que a gente já começa, e tem um monte de gente aí elogiando e concordando, eu acho que a gente começa com esse ponto, assim, talvez, e eu acho que não, eu sempre falo nas minhas palestras que antes de ser nutrição, maternfotil, pediatra, obstetra, farmacêutico, dentista, você é um profissional da saúde, então está na base do seu trabalho promover a saúde. E a gente pode fazer isso através dessa ferramenta, imagina os vídeos do YouTube e tudo mais. Vamos dizer para uma pessoa da área da saúde, materno, infantil, ou da área da saúde em geral, que tem um bom conteúdo, que está estudando ou que está disponível para estudar e quer buscar isso, Rejana, mas ainda não entrou nesse universo. O que ela tem que, como ela começa para ter sucesso? que também não é fácil, né? Às vezes ser um cara super inteligente, mas falta alguma coisa, às vezes pode faltar um carisma, alguma coisa, mas como que a pessoa começa? Porque tudo a gente desenvolve também, a gente pode crescer. Às vezes o cara tem vergonha de fazer stories, mas já me perguntaram onde eu fiz curso para fazer stories. Eu disse assim, querido, isso é um pouco cara de pau mesmo, entende? Porque já é meu, mas eu acho que hoje em dia deve ter curso até para isso. Como começar? Inclusive o seguinte, você já nasceu falando o que eu sei, né? Agora eu, eu não sou. Já dei palpite lá no parto. O que vocês me veem falando aqui ou o que vocês me veem falando lá no YouTube, que eu tenho um trabalho mais intenso, eu tive que fazer, eu fui na fonoaudióloga porque a minha voz era assim. Já melhorou bem? Melhorou muito? Eu tomei o controle da minha voz, né? Eu ficava nervosa quando eu ia gravar vídeo, quando eu ia dar palestra, eu ficava agudizando e amasalando a minha voz. Ficou horrível. E aí eu fui aprendendo isso. Eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de oratória. Então assim, e se alguém for lá, tiver coragem lá no YouTube pegar vídeo meu de quatro anos atrás, por favor, não deixe de me seguir. Nem compartilha. Mas só de curiosidade. Porque trajetória a gente tem que mostrar, né? Mas que o negócio era ruizinho, era. Então é possível se capacitar. O que eu vejo, Andréia, que muitos profissionais, a maior dificuldade do profissional quando ele vai fazer o seu conteúdo é que ele não pensa antes numa estratégia. E é que é o que a gente faz aqui na Like. A gente não produz uso o conteúdo do profissional. A gente ajuda o profissional a botar o que ele sabe numa linguagem que vai atrair o paciente certo e que vai atingir os objetivos dele. Então é isso que a gente faz. A gente investiga a internet para entender como é que as pessoas estão procurando aquilo, como é que a gente pode disponibilizar aquilo da forma da forma que seja mais acessível para a comunidade, mais encontrável, né? Nós tornamos o conteúdo encontrável. Então é isso que a gente faz. E isso é uma estratégia de conteúdo e é isso que eu ensino no Criador de Conteúdo. Por isso que você tem os seus alunos fazem. Porque lá, o Criadores é um método que a gente usa aqui dentro e que pode ser aprendido por qualquer pessoa. Porque é você entender um passo a passo para você conseguir desenvolver o seu próprio conteúdo. E mesmo quem vai contratar alguém para ajudar, vai contratar o social media, vai contratar uma agência para produzir, a estratégia tem que sair do profissional, né? Sim. Quantas horas a gente fica debatendo a tua estratégia, né? Sim. Não, e quantos mil vezes eu leio tudo e mando voltar e encho o saco. Ah, não está a minha cara, não é assim que eu ia falar. Exatamente. E leio o texto e mudo o texto, escrevo de novo. Inclusive, eu sempre gostei de escrever os meus textos por causa disso também. Rejane, mas vamos supor que a pessoa está começando. Ela começa por onde? Pelo Instagram? Ela ainda não tem como ter uma empresa, ela formou agora, ou até ela já tem paciente, mas ela quer entrar nesse meio e ainda não caiu a ficha, não sabe como funcionar. O que é o primeiro passo? É criar um site? É criar um canal no YouTube? É entrar no Instagram? Eu acho que o Instagram é a rede social mais fácil, né? Ela é a rede social mais fácil para a nutrição, ela funciona bem. Pode começar pelo Instagram e o Facebook, porque dá para trabalhar os dois ao mesmo tempo, né? Uma página no Facebook você vai trabalhando, vai usando o mesmo conteúdo, mas vai atingindo outras pessoas. O Facebook é uma rede social bem importante, né? É a que mais cresce. Grupos no Facebook funcionam muito bem. mas eu acho fundamental ter um site para quem é profissional, para quem é estudante, acadêmico, pode ter só o Instagram que já vai trabalhando, já vai falando aquilo que você sabe, já vai funcionando ali. Eu sou... Nossa, acadêmico tem mania de só viver em festa, né? Mas quando... Só tem o Instagram para a festa. Mas eu acho uma excelente oportunidade de você começar a trabalhar o trabalho de conclusão, as parcerias que você faz com professores, enfim, você começar a sua vida profissional digital lá quando você é acadêmico ainda. Informando que você é acadêmico. É, exatamente. Informando que você é acadêmico e falando da sua trajetória acadêmica, né? As suas descobertas acadêmicas. E depois, quando você se forma, eu acho que tem um site que é muito importante. Ah, Regina, mas eu tenho um site em nome da clínica. Não, tem um site no seu nome. O profissional da área da saúde, ele é uma marca. Você pode até depois montar uma clínica e tal. Por exemplo, os Mantelli, tem a clínica Mantelli, tem a rede da clínica, tem o site da clínica. Mas isso é depois. É o profissional que leva os pacientes para a clínica, não é a clínica, né? Que traz para o profissional. Exatamente, exatamente. Então, eu acho fundamental ter um site. Dá para fazer site de... baixa o custo, dá para fazer um site até registrando o domínio. Registrar o domínio com o nome também é muito importante, né? E aí, é uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que muita gente tem, Rejane. na nutrição materno-infantil, na pediatria também, a gente vê muito codinome. Eu comecei com Andréia Fricks, eu era Andréia Fricks, pessoal, e depois eu criei o Nutricionista Materno-Infantil, que é meu até hoje, esse nome. Cresci muito com o Nutricionista Materno-Infantil, mas desde o início, eu já tinha uma preocupação em falar o meu nome. Então, todos os posts que eu fazia, eu usava uma hashtag, Andréia Fricks, porque eu entendia que, embora eu fosse Nutricionista Materno-Infantil, o mais importante era o meu nome. Ela nasceu marqueteira, né? Eu nasci com esse filho, e naquela época não se falava de nada disso, eu nem conhecia vocês, e absolutamente nada. Mas desde o primeiro post, eu me lembro, incentivando umas amigas que também tinham codinomes, a fazer o mesmo. Olha, fala o seu nome, a mãe tem que conhecer o seu nome. Por mais que ela saia que você é uma Nutricionista infantil, ou uma pediatra, ou um obstetra, lá de não sei de onde, ele tem que saber que você é a Maria da Silva. E aí, mas ninguém me dava ouvido não, mas eu fazia isso desde o início. Até o momento que eu escolhi usar o meu nome, porque eu já tinha vários livros escritos, e eu percebia que as pessoas me procuravam mais pelo nome, elas queriam a Andréia Fricks e não a Nutricionista Materno-Infantil. E eu expandi o meu olhar, que eu acho que é uma dica para todo mundo da área materno-infantil, é expandir, você não pode sempre falar da mesma coisa. Então eu fiz mestrado, doutorado, fez isso comigo, a Janine falando, a Janine foi aluna da minha pós, da primeira turma da pós, fez isso comigo, o Andréia e sua veia no marketing. Pois é, e eu dou palpite também nos Instagram dos meus alunos, eu dou palpite, sempre fiz isso, porque a Janine está falando que fui eu que mandei, ela pôs o nome dela no Insta. Então, Rejana, depois nesse momento eu escolhi, escolhi voltar para o Andréia Fricks, porque eu entendi que essa era a minha marca e para mim valeu muito a pena. Agora, o codinome, às vezes ele atrai mais a mãe, quando você é o João Santana, e você foi lá e fez um comentário, ninguém sabe, mas se você é o João pediatra do bebê, é diferente. Então, para quem está começando, começa com o nome, coloca um codinome junto, ou começa logo só com o nome, ou começa só com o codinome e depois muda, o que você acha? Eu entendo o seguinte, exatamente, o codinome pode te ajudar no começo, mas você não está fixando a tua marca, você só está atraindo pelo nome do projeto, eu também tenho um projeto que se chama Aprenda Neuromarketing, então as pessoas vêm porque querem aprender esse assunto, ver os comentários, ver a interação e tal, mas a gente tem dois espaços no Insta, a gente tem o nome de usuário, que é o arroba, e a gente tem o nome, e a gente tem um espaço na bio ali para colocar aquilo que você faz, Então, assim, eu oriento os meus clientes a utilizar a marca pessoal como nome, né? Um nome. E ainda utilizar o nome, o espaço da bio para colocar nutricionista, matéria infantil, que quando você começou era uma coisa mais... Totalmente diferente. Não, e não era assim, então, nutricionista, matéria infantil, hoje já tem mais profissionais, né? Ninguém se falava nisso. Então, acho que naquele momento fez sentido, mas eu orientaria a utilizar o espaço da bio para escrever nutricionista, matéria infantil, o nome, né? Então, porque a pessoa vai se referir, inclusive, você sabe que em muitos lugares aparece o arroba, mas em muitos lugares aparece o nome. Por exemplo, se você mandar um direct para a pessoa, aparece o nome, embaixo, bem pequenininho, quase transparente, o arroba. Exatamente. Eu acho que tudo foi muito importante, hoje olhando de trás para frente, voltando lá naquele começo, eu acho que foi muito importante. Eu acho que eu cresci muito, como eu cresci, como nutricionista materno-infantil, mostrou para as mães a nutrição materno-infantil. Então, historicamente, valeu muito a pena e eu faria tudo de novo. E como você falou, é um outro momento. Hoje a mãe quer o nutricionista materno-infantil. Uma pergunta que eu recebi lá na caixinha hoje para você. Rejane, é interessante criar uma conta nova ou juntar com a que eu já tenho? Eu já tenho uma conta pessoal, quero começar com um profissional. E aí? Eu indico que use essa conta. Você é uma pessoa, né? Você não é uma pessoa nutricionista e uma pessoa, outra pessoa na sua vida pessoal. A menos que você faça questão de publicar algumas coisas que o paciente a gente não pode ver. Exatamente. Tem que tomar cuidado que coloca na conta pessoal, né? É. Mas eu acho bem inteligente porque assim, ó, quando a gente se forma, isso acontece muito com os meus alunos que começam a ser social media, né? A social media não é uma profissão que a pessoa tem que ter uma faculdade. Tem gente que é jornalista, tem gente que é publicitária e tem gente que é dentista, né? Que se tornou social media. Mas eu indico que use a conta pessoal. Por quê? Porque as pessoas que conhecem a gente, o nosso ciclo de amizades... Aproveita essas pessoas. Claro. Essas pessoas, você é a primeira a trazer os filhos, né? Sua mãe, seus irmãos, seu marido. Você já tem os fãs ali. Exatamente. E essas pessoas, ah, mas as pessoas não vão vir no meu consultório porque ainda não tem filho e tal. Gente, elas vão indicar para outras pessoas. e é melhor que elas indiquem o seu nome ou o seu conteúdo, que elas compartilhem o seu conteúdo, né? Então, assim, a minha mãe pega minhas publicações e manda para um monte de gente. Minha avó também. Nossa, que mãe... Né? Que se nem nossa mãe compartilhar é porque nós estamos mal mesmo. Não, minha mãe manda por direct para as pessoas a minha publicação. Inclusive, tem gente... Ó, gente, vai na setinha aí e compartilha a live. Tem um monte de gente que está falando que está compartilhando a live com todo mundo. Porque tem muita pergunta interessante aqui para a região. Então, tudo bem. Vamos usar o que você já tem. Concordo plenamente. Só acho que a pessoa tem que entender o que ela posta. Ela é um nutricionista materno e infantil. Ah, não. Ela é um nutricionista esportivo? Tudo bem ela mostrar ali que ela está sarada porque é um público que quer isso também. Mas ela é uma nutricionista materno e infantil. Então, a gente tem que entender o que a gente pode publicar no feed ou até o que você publicava antes. É uma coisa, mas ali para frente vai ser uma nova visão. E acho que ficou a dica aí para todo mundo. Tem uma pergunta aqui. Existe uma frequência ideal de post, Rejane, no sentido de atingir um maior alcance no Insta? É um post por dia? São dois posts por dia? Eu posso pular um dia se eu não estou dando conta de postar no feed todo dia? No feed e no stories? Existe isso? Vou matar vocês agora, tá? Ai, meu Deus. Prepara a unha aí, Brasil. Deixa eu beber água. É, olha só. Gente, são muitas ferramentas dentro do Instagram. Não é só o feed, né? A gente tem o feed, a gente tem IGTV, a gente tem Reels, a gente tem stories, a gente tem caixinha de perguntas, a gente tem as lives, a gente tem enquete, a gente tem um monte de ferramentas ali. Os perfis que a gente observa, maior performance, tanto em crescimento, quanto em engajamento, são aqueles que utilizam de uma forma, contemplam todas essas ferramentas de uma forma abrangente. Então, assim, o Instagram, ele promove a relevância do perfil e as ferramentas são utilizadas. Então, eu acho que um equilíbrio entre usar todas essas ferramentas é o ideal. Mas, no mínimo, um post por dia. Agora, o que a gente tem preconizado? Isso é o mínimo do mínimo, né? No feed. No feed. A gente tem preconizado um post por dia, né? 13 IGTVs por semana e um Reels por semana, porque agora a gente vai fazer Reels da Andréia, né? Já está aqui o nosso programa. Não sei se já começaram, mas já está no nosso panograma. Então, assim, utilizar as ferramentas do Instagram promove mais a conta. Então, dá trabalho, não sei. E ele não para de inventar coisa, né? Às vezes eu digo, ah, gente, mais uma ferramenta do Insta para a gente ter cuidado. A gente não sabe se rir ou se chora quando vê uma ferramenta nova. Primeiro dá aquela alegria. Opa! Depois você pensa, vou ter que usar. Aham! Exatamente. Cai a ficha. Exatamente, Rejane. Olha aqui, tem muita perguntinha capuciosa aqui, tá? O que investir mais? Feed ou Stories? Depende. Depende muito, muito, muito. Do seu foco. É, o Feed é... O Feed é o lugar onde a gente ganha mais novos seguidores. E o Stories é onde a gente promove a conexão com esses... É, a gente ganha intimidade. Então, vamos dizer assim, vou fazer uma analogia, né? O Feed é a sala de visita. E o Stories é a cozinha, sabe? Aquela visita que já entra na cozinha. O meu, então, é literalmente. Toma café junto, o povo pina nas minhas xícaras. É literalmente. Eu pira nesse teu brunch do sábado. Isso. Quero muito. E aí, no domingo... Não, eu já disse que eu vou fazer isso. O André Frix convida pro brunch porque tem a galera que quer pagar ingresso pra vir tomar café. Maravilhoso. Rejane, o que que importa mais? Eu adoraria, tá? Você imagina se o café não ia acabar nunca. Eu ia fazer cada duas horas chega uma visita e papo daqui, papo dali. Eu ia amar. Eu que ia pagar pro povo vir. Olha aqui. O que que mais importa, Rejane? Números? Essa é difícil de responder também. Quero ver. O que mais importa? Números ou engajamento? Engajamento é o preditivo que você vai... Que a tua conversa tá funcionando, tá? Vou fazer outra analogia, né? Pros homens, mas pras mulheres entenderem. Sabe? O homem que vai passar... Tá naquela fase da conquista. Hoje não é só o homem que conquista, mas o homem, né? O casal naquela fase da conquista. Então, assim, se você recebe o sorriso e uma piscadinha, significa que a conversa tá funcionando, né? Se você pergunta e a pessoa não responde, se você não tem o feedback, aquilo não tá funcionando. Vamos mudar de linha. É só um preditivo. Mas não quer dizer que o sorriso e uma piscadinha uma piscadinha vai terminar, né? Na sua intenção. Vai rolar. É, vai rolar. É apenas um preditivo. Então, é interessante a gente mensurar esse preditivo. É. Mas, se a gente não tiver o engajamento pelo motivo certo e das pessoas certas, ele pode não terminar no vai rolar. Então, qual que é o meu objetivo? Vai atrair pacientes? Eu tenho que ter o engajamento daqueles pacientes ou daquelas pessoas que são o meu paciente alto. Se eu quero vender um curso ou daquelas pessoas em potencial. E isso é muito importante porque, assim, ó. Aí, Andréia, o profissional e, às vezes, a pessoa que não tá muito bem preparada, ela cai no paraíso. Ela se perde, eu preciso dizer, ela se perde no maravilhoso paraíso do engajamento. Que ela faz qualquer coisa por engajamento. E aí, a gente vê, gente, rebolando na boquinha da garrafa. Só que isso tá distanciando, na verdade, a pessoa do seu objetivo. Hã? Ela tá perdendo, na verdade, aquele cliente. Exatamente. Ela tá ganhando o que a gente chama de biscoito, né? O cookzinho. Você tá ali ganhando uma dopamina instantânea, mas você não tá... O cookzinho. Você não tá pensando se aquilo tá contribuindo para o impulsionamento da tua carreira. ou para atingir os seus objetivos. Inclusive, quando a gente faz uma estratégia de conteúdo, qual a primeira coisa que a gente fixa, né? Que a gente marca com o cliente. Quais são os seus objetivos? Eu quero parar de atender o convênio. Eu quero atender numa outra cidade. Eu quero levar o valor da minha consulta. Eu quero me tornar um palestrante. Eu quero lançar o meu livro. Eu quero vender um curso online. Enfim, os objetivos, aquilo que a gente faz ali, eles contemplam o objetivo, contemplam quais são, qual é o DNA desse profissional, ou seja, o que ele expressa, qual é a causa que ele defende, né? A gente adora trabalhar com profissionais como a Andrea que defendem uma causa muito clara. Real. Real. Isso mostra um DNA muito real. Então, a gente tem uma força para imprimir em cada conteúdo, em cada post, em cada conversa, né? E aí, depois que a gente define o DNA, a gente vai entender quem são as pessoas. Então, para quem que a gente vai falar? É para o profissional da área? É para uma empresa que está vendendo serviço? É porque eu quero ser contratada em algum lugar? Então, quem é que vai tomar a decisão que vai corroborar os meus objetivos? Aí, vai entender o que a gente chama de persona. A partir de entender as personas, a gente cria as linhas editoriais. O que são linhas editoriais? É aquilo que liga o que a minha persona quer saber, são os assuntos, né? Que ligam o que a minha persona quer saber com aquele objetivo que eu tenho, com o produto que eu quero distribuir, com a minha marca, pessoal. Então, isso tem que ficar claro. E se a gente vai para a rede social com o objetivo de engajar, esse não é o objetivo. O engajamento é o meio, não é o fim. Ele acontece, né? Ele acontece fruto do conteúdo. Exatamente. E ele nunca deve ser o objetivo final. O objetivo final, porque ele é um meio de alcançar alguma coisa e não o lugar onde a gente quer chegar, né? As pessoas me perguntam muito assim, como fazer sucesso nessa área? E eu queria, antes de você falar, Regina, falar um pouco do que eu compartilho com os meus alunos. Eu tenho os cursos online, pós, muitos cursos, enfim, inclusive eu vou lançar agora 2, 3 e 4 de março. Já queria dar essa dica para as pessoas. É um mini curso, consultório materno infantil. As inscrições já estão abertas e o link está na minha bio do Instagram. É só clicar na bio do Instagram. É gratuito, 100% gratuito. Todo mundo que está aqui assistindo, quer entrar no universo materno infantil, quer se atualizar, porque nesse curso inclusive eu compartilho muito da minha história com as redes sociais que fazem parte de tudo isso que a gente está falando aqui. Então 2, 3 e 4 de março é só colocar na agenda, entrar quando acabar a live aqui no link da bio e colocar seu nome e se inscrever gratuitamente. Lá a gente vai compartilhar, eu vou compartilhar muito sobre a minha experiência, sobre infertilidade, sobre os casais que preparam para engravidar, enfim, e vou compartilhar dicas de quem quer ter uma carreira de sucesso também na área materno infantil, seja profissional da saúde, qualquer atuação dentro que busca a área materno infantil, mas compartilhar um pouco mais da minha vida que hoje é dia de você falar. Mas eu queria dar três dicas aqui que eu vou aprofundar depois desse curso no consultório materno infantil ali no início de março. Primeiro, quem entra no Insta não é para copiar ninguém, eu vejo assim, eu admiro a Rejane, eu admiro a André, eu admiro o Vitor, eu admiro... Então você pode admirar, se inspirar, ouvir essa pessoa para te colocar para cima e isso é incrível, eu faço isso com as pessoas que eu admiro também. Poxa, às vezes você está ali naquele dia meio ruimzinho, a pessoa aparece lá linda, maravilhosa, e já fala, poxa, eu também vou ficar linda, maravilhosa e tal. Mas não dá para copiar, eu vejo que algumas pessoas querem copiar e ter sucesso. E quando a pessoa copia, e eu falo muito isso nas minhas aulas, eu vou falar muito sobre isso no minicurso do consultório, você perde a sua característica, porque assim, todo mundo tem qualidades e defeitos. Então a Andréia Fritz tem as qualidades e defeitos, então eu trabalho com as minhas qualidades e defeitos. Mas o cara, se ele for lá para copiar, as qualidades e defeitos, então ele deixa de poder mostrar a qualidade dele, porque ele está mais preocupado de se parecer com o outro que se tornou uma referência. Então eu acho que ter autenticidade, primeiro ter verdade, ter conhecimento, por isso tem que fazer todos esses cursos mesmo, e hoje com essa história do online, a gente pode estudar todos os dias se a gente quiser, muitos cursos gratuitos, inclusive como esse que eu vou fazer. Estudar no carro, né? Estudar no carro, ouvindo. Se estiver aqui em algum lugar, eu vou ouvindo o curso. Ouvindo. Tem que ter conhecimento, tem que criar a sua identidade, tem que não copiar o outro, pode se inspirar, pode ser influenciado, mas não copiar, e tem que ser ético, né, Rejane? Total. Tem que mostrar isso lá, não dá para ganhar seguidor a qualquer custo, não dá para ganhar paciente a qualquer custo, porque isso não se sustenta. A gente quer ter número? Porque eu acho que é uma hipocrisia dizer que não importa os números, as pessoas estão muito, faz parte talvez dessa geração, né, do online, mas é mais que isso. Não adianta você ter um número e seu consultório está vazio, porque as pessoas sabem que você está ali copiando um post do outro, mudando ali, como fazem tantas vezes com a gente, mudando ali, tirando a sua logo, lambrecando o negócio todo para dizer que ele fez. Já é uma pessoa que já não vai ter sucesso na carreira. Então, André, isso são duas coisas, né? Tem uma coisa que é chamada plágio, que eu sou odiada na internet inteira, não sei se você sabe disso, porque eu defendo a causa anti-plágio, inclusive, tem um e-book anti-plágio também, e tem o advogado, Dr. Pedro, que é um defensor dessa causa. Porque muitas pessoas podem não saber disso, mas existe uma coisa chamada direitos autorais na internet. Um post que você faz, e ele está ali publicado, ele já é o seu direito autoral. Claro, daí o que a gente tem por plágio é você pegar, tirar o logo da pessoa, copiar o texto, ou copiar uma parte do texto, igual aquilo que a gente tem na faculdade. Se você vai fazer um trabalho de conclusão e você coloca o trecho de um livro e você não cita o autor, você está plagiando. Então, é tão mais inteligente você referenciar as suas fontes e você compartilhar. dá medo para a pessoa. Sim, não, e você vai ganhar um amigo, né, e você vai ganhar um respeito, porque a internet, o mundo é um ovo, mas a internet é um ovo de codorna. Então, as pessoas seguem muitas pessoas do mesmo início. E aí, se alguém ver um conteúdo copiado, quem perde não é o plagiado, é o plagiador. É você. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a questão do plágio. mas aí, a gente tem a questão do papagaio de post, que é aquilo meio que uma cópia, né? Então, assim, eu posso ver um post na rede social da André e falar, que legal, eu também sei isso, mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler o conteúdo, eu vou buscar mais informação e eu vou fazer o meu próprio conteúdo com o meu DNA. Ou seja, não é que a gente se inspira em muita coisa para se produzir, ninguém sai do nada, a gente vê coisas que a gente gosta, a gente ressignifica, mas a gente coloca o nosso DNA. É por isso que eu falo tanto do DNA. Nenhuma pessoa sai do nada, a pessoa pega um pouco de informação genética do pai, um pouco de informação genética da mãe e sai uma pessoa completamente diferente. Então, você tem as referências com quem você estudou e você pode ter até as suas referências na internet, que é o exercício que a gente faz para o profissional trazer as próprias referências, referências boas e as ruins, para que a gente faça uma construção, porque ele tem DNA, todo mundo tem, mas a gente precisa fazer uma reflexão para ver o que a gente quer imprimir, qual é o recorte da nossa personalidade que a gente quer imprimir e que vai ser útil na nossa carreira e vai ser útil na nossa conversa com a comunidade. Então, esse ponto que você tocou é muito importante. geralmente, Andréia, como você e como outros profissionais que a gente atende, a pessoa que tem uma causa e que tem um DNA muito forte é aquela que tem progresso nas redes sociais, é aquela que conquista fãs, porque as pessoas percebem que você está defendendo a sua causa e que você está usando o seu conhecimento para isso. Então, isso é muito importante. A gente tem até aqui na Like um jargão que a gente usa que é o post-papagaio. O profissional ele não coloca as ideias dele ali, ele simplesmente vê uma coisa e repete, entendeu? E aí, e aí chega uma hora que aquilo não vai mais para frente, aquilo não se sustenta. Então, esse exercício de desenvolver o DNA ou a identidade, ele é fundamental, fundamental para o profissional. e hoje até se confunde muito, porque como muita gente fala muita coisa, talvez a pessoa tem que olhar primeiro para dentro, que inclusive eu falo muito isso na minha palestra do sucesso também que está lá no YouTube, quem não assistiu 12 Passos do Sucesso tem que ir no YouTube no meu canal assistir. Eu acredito que você tem que olhar para cima, na minha visão, essa questão espiritual, essa conexão com Deus, para dentro, porque está em você. Está. Se você ficar só olhando para o outro, que você perde o tempo que você podia estar se conectando com a sua verdade, com aquilo que você acredita, com a área que você se identifica, com a sua história de vida, né, Rejane? Porque, por exemplo, eu tenho a história de vida com os meus filhos, com o meu marido, com a minha filha Marina que me trouxe a nutrição, e isso emociona tantas pessoas. Não foi uma coisa que eu inventei, não foi uma coisa que eu desejei, mas eu usei a minha história de vida para motivar as pessoas e até hoje, talvez isso seja uma das coisas que mais conecta as pessoas a mim. E é real. Mas todo mundo tem a sua história de vida, tem a sua infância, tem uma vinda do interior, tem uma luta para fazer essa faculdade, e é aí que você tem que buscar dentro de você e da sua realidade de vida e de sonhos aquilo que vai ser a sua identidade, que vai atrair as pessoas a você. Exatamente. Senão você vai ficar copiando o tempo inteiro, porque todo mundo está ali falando alguma coisa hoje. Exatamente, exatamente. Às vezes até é bom a gente ter as nossas referências da nossa área, mas ter referências de outras áreas. Outras. Porque aí a gente vê, nossa, que legal, a pessoa fez isso no Insta, sim, mas ela é uma atriz, ou ela é alguém, sei lá, do marketing, ou ela é... Da moda. Um cantor. E aí você conta da moda, exatamente, a moda tem muitas referências, da arquitetura, e aí você contextualiza aquilo, aquele detalhe que a pessoa, que você gostou, que te inspirou, com o teu conteúdo, com a tua história, com a tua vivência, com a tua profissão. Isso fica muito rico. Então eu recomendo. Eu sou dessas, né? Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa na minha área, eu já não vou fazer. Isso, você vai fazer uma coisa diferente. Diferente, exatamente. Exatamente. Às vezes até já tinha pensado, pô, já tinha pensado fazer isso, mas a pessoa fez, já nem vou fazer o quê, né? Eu quero deixar uma marca minha, né? Por isso o criativo tá sempre à frente, né? Enquanto tá todo mundo brigando pra copiar, ele tá ali criando mais coisas. E essa, esse faz parte do segredo do sucesso, né? Exatamente, exatamente. Parar de olhar pro outro, olhar pra dentro de você. A gente tem que ir pra reta final, quero fazer uma pergunta que você seja bem objetiva pra gente chegar nos finalmentes, que eu tenho uma frase bombástica. Eu tenho uma frase bombástica. Agora é uma hora só de live, se passar um pouquinho tem problema? Acho que pode passar um pouquinho, né? De live. Tá podendo. Acho que tá podendo. Não sei se você tá podendo não, mas vou te segurando aqui. Olha aqui. Eu sou toda tua. Oh, meu Deus do céu. Vamos então até meia-noite. Pega o chá, meu povo. Pega o chá. Tem um monte de gente mandando tanto recadinho depois a gente lê. E olha aqui, Rejane, tem que ter um feed todo organizado? Tem uma pergunta aí, alguém que tá aí na live perguntando. O feed tem que seguir um padrão? Então, são visões vertentes dentro do marketing, tá? Tem gente que acha que sim. Eu prefiro achar que não. Eu acho que a gente tem que ter uma coerência, mas o feed, ele tem que ficar mais parecido possível com o que uma pessoa faria. Você não é um designer gráfico, você é uma nutricionista, entendeu? Então, assim, as imagens podem ser criativas, elas têm que ser, elas têm que ser chamativas pra que a pessoa pare pra ler o texto. Mas, eu não gosto de feed que usa as mesmas coisas. Eu acho monótono, eu acho chato. Na minha visão, isso desconecta das pessoas, tá? Então, tem até gente que se ilude que isso é branding. Branding não é isso. Branding é o que tu sabe, é aquilo que tu é capaz de imprimir, a tua personalidade, tudo isso compõe a tua marca pessoal. Cores é um detalhe, você pode ter a tua marca ali, o teu logo, mas não é isso que no Instagram vai trazer conexão pra uma marca pessoal. Na verdade, não vai trazer, não vai alterar a conexão e pode ser que desconecte. Porque fica muito inalcançável, inatingível aquela pessoa, né? Cara, é institucionalizado. sabe? O nosso trabalho no marketing de redes sociais é personalizar empresas e não institucionalizar pessoas. E eu vejo aí muita gente tentando institucionalizar pessoas. Mas são visões, né? São vertentes, não tem ideia da nutrição, várias vertentes. Aqui são correntes, né? É de pensar na vida. Tem. Olha, eu quero fazer mais um comentário. Tô vendo tanta gente aí do Alceus Nascimento, maravilhoso. As pessoas mandando um monte de beijos. Todo mundo mandando beijos, todo mundo concordando com o que você tá falando. E esse assunto não tem fim. Então, a gente... Uma coisa que eu queria que você comentasse, que é assim, uma coisa que eu sempre ouço e nunca sei se a pessoa tá falando pra tentar me ofender ou se ela tá falando sem pensar ou se ela não caiu a ficha dela ainda, sabe? Mas acho que não pra ofender a maioria das vezes não, tá? Talvez até um ou outro. Oxi, gente. Alexandre Aguiar, Renata. Tá um nível tão alto essa live que eu vou te falar, viu? Tá muito chique. Acho chique. Às vezes eu comento com alguém, fulano, já aconteceu diversas vezes comigo. Ah, fulano, entra aí no Insta. Vamos pôr... Eu querendo ajudar a pessoa, tá? Brasil. Querendo falar pra pessoa, olha, você é um super profissional, mas você tem que entrar. Vou dar aquele empurrãozinho pro cara tomar coragem. E aí a pessoa enche a boca pra falar assim, eu não tenho tempo pra isso. Não tenho tempo pra isso. Aí eu penso assim, ótimo. Quis dizer que eu não trabalho, né? Não tenho tempo pra isso. Quer dizer que eu tô com o meu tempo ali sombrando e às vezes eu olho pra pessoa e fico assim, igual Jesus falando assim, ô, Senhor, perdoa que ele não sabe a bobagem que ele tá falando, sabe? Assim, às vezes pode ser até pra dar uma espetadinha em mim, que eu não me importo, eu não tô ligada, eu não ligo. Quanto mais me espeta, mais eu vou subindo, assim, sabe? Eu não ligo pra isso. Mas, Rejane, isso talvez seja uma das coisas que mais ainda tem servido de desculpa e tem enganado quem se diz assim. Porque ninguém tem tempo pra nada. Tá se enganando. Ninguém tem tempo pra nada. Nem os bebês tem mais tempo hoje, a agenda de todo mundo tá cheia. Né? Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E às vezes a pessoa se sabota dizendo que ela não tem tempo porque ela não quer se enfrentar, né? É difícil se enfrentar nos stories, né? É, olhar a cara ali. Às vezes o filtro não tá tão legal. É, não é fácil, né? Exatamente. Eu ouço uma outra coisa. Uma outra coisa que a gente tem... Vamos abrir nosso coração aqui. Eu ouço uma outra coisa às vezes. O profissional chega aqui e ele diz assim eu não quero ser aquele marqueteiro. Aí eu falo, bom... Tá te chamando de marqueteiro. Qual é o problema de ser marqueteiro? Blogueirinha. Tem gente falando aí, blogueirinha. Blogueirinha, é, médico e blogueirinho. Eu falo, gente, qual é o problema? E aí existe, André, tem uma coisa que eu falei na live com o doutor Ítalo, que o médico não é que ele sai o médico, o nutricionista, o dentista, como eu fui. Eu não tive marketing na minha faculdade. E aí a gente não teve, ele não sabe o que que é e a gente sai com o conceito inverso. A gente sai com o conceito que marketing é uma coisa do mal, né? É. E aí isso, e essa é a primeira coisa que tem que, que vem ser, né? Porque marketing, a tradução da palavra é ganhar mercado, não quer ganhar mercado, meu filho? Quem não quer? Entendeu? Tá dispensando, né? Quem não quer, né? Exatamente. Então, assim, todo profissional da saúde é uma marca e todo profissional da área da saúde tem um negócio, a profissão de nutricionista é um negócio, a profissão de médico é um negócio, a profissão de dentista é um negócio. Todo negócio precisa ganhar mercado, todo negócio precisa de marketing. Então, pelo amor de Deus, o marketing não é feio. Não é feio. E, na verdade, assim, muitas pessoas, às vezes, se escondem nisso porque, justamente, elas não querem se expor. Quando começaram os stories, eu falei, nossa, que bom, agora muita máscara vai cair, né? Porque muita gente fazer um post arrumadinho ali com pode ou não pode, mas o stories é você expor também a sua vida. Por isso, eu acho também que nos stories, tudo bem, eu acho que a gente tem que dar algum conteúdo nos stories, mas eu acho que a gente tem que mostrar a nossa casa. Eu tenho que mostrar, eu falo tanto que a gente tem que comer saudável, eu tenho que mostrar o que eu como também. Não como uma obrigatoriedade, mas quando eu mostro, aquela pessoa que me segue, poxa, ela é de verdade, olha o que ela come. Aí, ela saiu de férias e tomou um sorvete, ela está até dizendo aqui o sorvete que ela tomou. Isso é real. Isso mostra para as pessoas que você não é fake, que você é real como elas são. Né? O dia que você está mais triste, o dia que você não está afim de falar nada, o dia que você viu uma coisa e achou engraçado, isso dá identidade, isso aproxima as pessoas. As pessoas, elas não querem só consumir o seu conteúdo científico, elas querem ver quem você é e o que você faz. E acho que... Elas querem se relacionar, elas querem se relacionar com pessoas, de verdade. Elas querem se relacionar com pessoas de verdade. Por isso, a questão não é você ter dinheiro para contratar uma grande equipe. Mesmo que você tenha uma grande equipe, você está ali, você tem que estar ali de carne e osso, estudando, colocando conteúdo, mostrando a sua cara, Dando ali, pagando para ver, relacionar com a pessoa. Exatamente. Na verdade, você vai contratar uma equipe para ser a sua mão, enquanto você está atendendo no seu consultório, que é o que você faz. Mas a tua cabeça, né? A gente está o tempo todo no WhatsApp, a gente está o tempo todo trocando ideias, a gente está o tempo todo trocando artigo científico, que a gente está... E aí, quando que o profissional diz assim, ah, eu não tenho tempo? Bom, quem não tem tempo, pode contratar. Por que a pessoa que não tem tempo, ela contrata? Porque ela ganha mais instruindo alguém para ajudá-la, enquanto ela está ganhando mais dinheiro atendendo, né? Só que, às vezes, uma coisa depende da outra. Exatamente. Só vai acontecer se a outra acontecer. Exatamente. Rê, para encerrar, eu quero que você deixe aí um conselho. Antes, eu só vou dar um recado para as pessoas que essa live não vai ficar salva no feed, tá? Quem quiser receber essa live, tem um presente para vocês. A gente vai colocar um post depois no feed, a live não vai ficar, mas vai ter um post no feed que vocês vão poder... Estou rindo dos comentários aqui. Vocês vão poder escrever lá, eu quero. Vai vir um post dizendo assim, quem quer receber essa live, porque, inclusive, vai ter até um e-book que minha equipe vai fazer com os pontos principais da live. Então, todo mundo que está aqui na live, um amigo também que não está na live que você lembrar, entra no post que vai entrar no meu feed e coloca lá, eu quero receber a live. E aí, vocês vão receber assim que estiver pronto o material, a live, inclusive, minha equipe vai entrar em contato e um e-book com os principais pontos que foram abordados aqui. Eu sei que o assunto é amplo, depois todo mundo comenta lá e eu quero. como finalizar? Que conselho você daria para as pessoas que estão aqui ouvindo, todo mundo interagindo, um monte de gente dando um monte de depoimento, quero mandar um beijo para todo mundo. Tem muita gente falando ali, comentando que se anima comigo nos stories e aí, ontem, o meu marido me contou. É muito emocionante isso, é muito emocionante. Eu acho assim, Rejane, eu falo isso sempre para os meus alunos. A gente quer fazer sucesso, sim, a gente quer ganhar dinheiro também, a gente quer ter engajamento, sim, a gente quer tudo isso que eu acho que é lícito, desde que você seja honesta, eu quero mais que todo mundo fique muito bem sucedido, que fique rico fazendo o que sabe fazer com muita honestidade, eu acho que isso é incrível. Mas mais do que isso, no meu coração, o meu desejo é fazer o bem às pessoas, é fazer essa mãe que me procura se sentir empoderada para cuidar desse bebê e para amamentar, é para essa mãe entender que ela não está na mão de ninguém, que ela não está na mão da propaganda, que ela não está na mão de uma fórmula, que ela não está na mão daquilo que todo mundo faz, que ela pode fazer diferente. E ontem, meu marido falou assim, poxa, eu atendi uma paciente minha que já estava, assim, há muitos anos sem ir, uma senhorinha, e ela chegou no meu consultório e começamos a consulta, era uma paciente antiga que não ia há muito tempo, e ela disse assim, doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor, uma senhorinha, já bem senhorinha, mais de 70 anos. Eu sou muito fã da sua esposa, doutor, eu sei tudo da sua vida, eu sei que o senhor não foi levá-la no restaurante, eu sei que o senhor esqueceu a mala, aquele dia, que esfoca o panela, o meu marido disse, e aí, ela disse para ele que ele tomou um posto, que ele não imaginava, estava achando o meio de costos, e o senhor disse que ia levar no restaurante e não levou, e ele, coisa que nem ele tinha visto, ela tinha visto, jogou tudo na cara dele, e ela disse assim para ele, eu vou dizer uma coisa, eu assisto ela, uma senhora, eu assisto ela porque ela me anima todos os dias, quando ela fala lá bom dia Brasil, quando ela fala que ela está correndo, que ela foi na academia, que o menino foi para não sei aonde, eu penso assim, meu Deus, que bom, como é que essa mulher me inspira, e assim, Rejane, são tantos outros depoimentos que a gente tem, uma seguidora uma vez escreveu o André, eu tenho uma depressão profunda, e todos os dias, nem sei quem é, nunca mais tive contato, todos os dias, quando eu acordo, eu penso, eu vou ver o André falando, isso não tem preço, isso não é um sucesso, isso é uma coisa, é uma missão de vida, isso é o que está por trás das pessoas que dizem que não tem tempo, eu também não tenho não, mas eu estou lá para animar essas pessoas, para dizer, levanta, você tem seu filho, você está vivo, está tudo bem, sobrevivemos ao corona, meu Deus, já estamos no lucro.